Na Muzesa de Angola O destino sorriu pra mim Esse amor vem de criança Hoje a minha escola canta Portando minha vida de esperança Eu amo o rincaneiro Seu céu, seu mar sem fim Nesse canto de alegria Esta cidade nasceu pra O Estado Pra reivindicar o nosso chão Assim nasceu o Carioca Glória a São Sebastião Na Muzesa de Angola Olha a poeira no cais Vamos jogar E nesse posto de folia Vamos, vamos guiar Vamos desenhar a bola Olha a poeira no cais Vamos jogar E nesse posto de folia Vamos, vamos guiar Olha o meu filho Oh, meu filho Que belas transformações No luxo, glamour e nobreza No jardim de cansa Que beleza A vital da arte Da boemia De grandes amores Que Deus A forte a origem des Eu volto Bom chegan Boa 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 Tomando minha raia, como padecer a cor, a vaginha desse pôr, e no verso cantador, o destino sorriu pra mim Esse amor é de criança, hoje a minha escola canta, rodando minha vida de esperança Deu céu, seu mar, vem fim, leite, canto de alegria, esta cidade nasceu pra mim O estado, o estado de mar, queima de tudo o nosso chão Assim nasceu o Carioca, glória do Sebastião, na montanha de Angola Olha, a poeira do cais, vamos jogar E nesse ponto de folia, vamos valonguiar A montanha de Angola, olha, a poeira do cais, vamos jogar E nesse ponto de folia, vamos valonguiar Oh, meu rio, oh, meu rio, belas transformações No churramo e nobreza, no jardim de pransa, que beleza A final da arte, a poeira, de grandes amores A botea onde nos salva, abone um pouco que é bom viver aqui Unidade maravilhosa, mas que a portela que eu sempre quis Vamos lá, voando bem a raga E voando bem a raga, vamos valer esse tambor A magia nesse porto